Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Cara, Verdades Secretas 2 veio aí, Pandamand! Eu nunca imaginei no universo de meu Deus que eu falaria sobre Raji Gray. É sobre... não, é sobre Raji Gray. Ainda! É sobre Menina Angel. Porque quem... Cris... Raji Gray ficou pra sempre no coração de todo mundo, né? Até apareceu o corpo. Não morreu. Não morreu. Ninguém morreu, na verdade. Ninguém morreu. É porque, assim, os atores estão aí. É. Sempre podem ser contratados e a gente faz um negócio, entendeu? Aquele revival. Faz um roteiro daquele do tipo, ih, não morreu não. E a gente fala, tá bom, porque a gente é desses. Exato. Cara, vamos começar aqui alinhando as coisas. Eu sou a Cris. Eu sou o Pandamand. Caso você não conheça a gente, não esteja inscrito no canal. Super amor. Ninguém é obrigado a nada. É. Nem aqui nesse canal, nem na vida, saiba disso. Mas, caso você não nos conheça, a gente vai falar de Verdades Secretas. Também. Eu quero acabar, entendeu? Dois. Mas a gente fala de várias coisas. Tipo Marvel, DC, aquela guerra que a gente não participa, mas tá aqui falando. Séries, filmes, coisas assim. Então, bem-vindos aqui ao nosso canal. Se inscreva, inclusive, deixa o like, aquelas coisas. E aí, a gente vai fazer cobertura de Verdades Secretas de Dois. Porque, assim, é uma proposta do Globoplay revolucionária. Sim. Revolucionária, que a proposta é feminina. Que pode mudar a perspectiva de consumo do entretenimento no Brasil pra sempre. Pra sempre. Novelas poderão ser readaptadas. Pra quem não sabe, hoje, dia em que este vídeo está indo ao ar, também conhecido como... 20 de outubro de 2021. Foi exibido com exclusividade no Globoplay o primeiro episódio gratuito para não assinantes, inclusive, de Verdades Secretas 2, que é aí essa segunda parte de uma novela daquela vibe da Globo de novela de 11 e pouca da noite, que é, tipo, pra maiores de 18 anos e tudo mais. Na época, em 2015, foi um super sucesso. Foi. E agora, anos depois, o Globoplay veio aí com esse formato diferenciado. Então, vou explicar aqui, antes de mais nada, pra gente ficar todo mundo aqui com as páginas descritas e bem explicadas para vocês, inclusive sobre a nossa cobertura. Isso. Traga-nos fatos e dados, Crisiqueira. Esse vídeo aqui, ele é de primeiras impressões sobre esse primeiro episódio que ficou aí liberado pra todo mundo. Sim. Mas hoje, 20 de outubro de 2021, já está disponível lá na plataforma do Globoplay os 10 primeiros episódios dessa segunda parte de Verdades Secretas. Exato. Tá, mas e aí? São 10 episódios e acabou? Não, Jovem Padawan. Claro que não. O que que acontece? É uma novela? Será 50 episódios ao todo. Porque não é uma série. É uma novela. Portanto, temos muita coisa pra conversar. E aí, a cada 15 dias, o Globoplay vai liberar 10 episódios na plataforma. Cara, isso é muito doido. Isso é muito diferentão. Eu achei muito legal, vou confessar aqui pra vocês. Então, vamos lá. Hoje, eu tô anotado aqui porque, né? Né? Negócio. Dia 20, hoje, tem lá no Globoplay, então, os 10 primeiros episódios da segunda parte de Verdades Secretas. No dia 3 de novembro, vou deixar tudo aqui na descrição também, teremos no Globoplay os episódios 11 a 20. No dia 17 de novembro, teremos os episódios 21 a 30 liberados. No dia 1 de dezembro, episódios 31 a 40. E no dia 15 de dezembro, acaba o Verdades Secretas 2 com episódios 41 a 50, que é aí o episódio final deste rolê. Exatamente. Então, como que vai funcionar a nossa cobertura? Agora, tá saindo aqui no canal esse vídeo, que é Primeiras Impressões sobre o primeiro episódio. Ainda essa semana, vai rolar aí o segundo vídeo comentando os 10 primeiros episódios. E aí, a cada 15 dias, quando o Globoplay liberar mais 10 episódios, vai sair mais um vídeo comentando a nova leva de 10 episódios. É por isso que é importante se inscrever no canal. Exatamente, pra você acompanhar a nossa cobertura. Inclusive, a gente comenta lá no Twitter durante o episódio, arroba coxinha nerd. E comenta no Instagram também, nos stories, arroba coxinha nerd. A gente vai perguntar o que vocês acharam, tudo isso. Vocês estão convidadíssimos a participar para a gente enaltecer uma antagonista platinada com objetivos, claro, chamada Agatha Moreira. É quase uma Targaryen brasileira. Ela é maravilhosa. Cara, ah, mas eu preciso assistir a primeira temporada? Não precisa. Então, é isso que eu ia falar. E esse ponto é importante, porque a relevância da primeira temporada... Morreu. ...termina no primeiro minuto da série. E os personagens, nessa segunda parte... A gente chama de temporada, mas é parte, né? Porque é novela. Nessa segunda parte, os personagens que são relevantes, que estavam na primeira parte da narrativa, eles trazem explicações de quem eles são. Exato. Então, por exemplo, a personagem da Agatha Moreira, que é a Giovanna, ela é a filha do nosso querido Raj Gray. E aí, ela volta falando assim, ah, você matou meu pai, porque eu vim pra me vingar, porque eu vou provar pra polícia que você matou meu pai. Ela fala tanto isso, que é como se você tivesse visto. É, você entende que a Angel, ela teve um relacionamento com alguém... Morreu. ...que era o pai da Agatha Moreira, que a gente não lembra dela nunca. Sim, Giovanna. Giovanna. E aí, a morte dele é o que desencadeia toda uma série de investigações e explanação do book rosa, talvez. E aí, você fala, mas o filho de menina Angel é o do Raj Gray? Não, é do cara que tava no carro com ela. Isso. É outro cara. É outro cara. E aí, tipo, ela casou com outro cara, que também morreu. Isso. Então, a Giovanna, ela parte do princípio que... A Viúva Negra no Brasil. Morreram dois caras na tua mão, Angel. Exato. E, cara, eu tenho mania de chamar as pessoas de anjo, né? E aí, chamar Angel de anjo é muito redondante. Mas, morreram dois caras na tua mão, né, Angel? Fica aí o trocadilho. A gente já pode desconfiar de você bem aqui. É. E aí, Giovanna... Não, a gente sabe que não... A gente sabe que não... É. É negócio da trama, né? Uma coisa puxa a outra, é. Exato. E aí, a gente já pode aqui ficar olhando pra cara de Angel falando, e agora, Angel? O que você vai fazer para se defender? Como você vai provar a sua inocência? E aí, qual é a grande trama dessa segunda parte de Verdades Secretas? Angel tem um filhote. Isso. Deixa eu... Eu tô com colas aqui, porque eu sou aquele negócio. Ela tá com um filhote, né? O filhotinho dela, que a gente viu ali nesse primeiro episódio. Bonitinho. E ele vai... Né? Ela vai descobrir aí, a longo prazo, ela voltou agora a modelar, tá ali por conta de grana, descobriu que o marido dela não deixou muita coisa pra ela, aquelas coisas. O marido dela era milionário, né? Herdeiro, mas... Mas não tanto. Ficou o dinheiro todo travado, ah! E aí, além dela precisar da grana, inicialmente, por motivos de não estar tendo dinheiro, o filho dela vai ter uma questão aí de uma doença terminal. Então, ela vai ser obrigada aí a se prostituir novamente, entrar no book rosa, aquelas coisas todas, e é tudo isso que vai meio que caminhar lado a lado com a investigação de menina Giovanna. Sim. Que quer provar, porque quer provar que menina Angel tem alguma coisa a ver com a morte do pai dela. Mas, na verdade, o que o povo quer ver... É o quê? É menina Giovanna pegando menina Angel em algum momento. As pessoas querem ver isso, inclusive. Tem cenas, então vem aí. Inclusive, nesse primeiro episódio aí, já teve um pouquinho de fanservice na visita de Angel lá na parqueira de Giovanna. É, ficando colada, de cara a cara. Cara, Giovanna tem uns looks, assim, muito dominatrix, sabe? Ela usa umas roupas meio de couro, uns negócios de ver Christian Grey. E a gente sabe que essa segunda parte de Verdades Secretas vai trabalhar o BDSM. Eita, Brasil! Que é um tema aí muito... Tabu! Aliente, tabu, mas ao mesmo tempo muito relevante. Exato! Tanto pra comunidade BDSM, quanto pro público geral. Vamos ver se a série vai respeitar tudo que... Exatamente, tem negócio de fazer as coisas ali. Mas, a menina Angel, dentro do seu rolê do Book Rose, aí eu tô com a cola aqui por conta dos nomes, porque não vimos ainda os outros episódios. Ela vai se envolver com o cara que vai virar pra ela e falar assim, vamos. Botar um BDSM aqui... No nosso programete. E aí a menina Angel vai falar, tá pagando mais? Vamos que vamos. E aí vamos que vamos, porque ela precisa da grana. Exato! Filho tá morrendo! Exato! Do outro lado, a gente tem Giovanna pegando Cristiano! Nossa, roupa da estrela, hein? Cristiano... Que sai de Deus e salve o rei como? Gente, veio como? Cortou o cabelão? Pegando o fogo... Ele tá gato, tá forte, tá gato, tá bonito. E aí a gata moreira... Como é que dá aquele colar dele que parece a roupa do He-Man, só que reduzida? Então, sabe o que eu reparei? Não. Que... É porque assim, essa temporada, essa segunda parte, ela tá muito BDSM-zera. Sim. Né? Ela tá todo mundo muito assim, vestido para matar ali, tanto na cama, quanto na vida. E o menino Cristiano, tanto ele quanto a Agatha, quanto Giovanna, eles têm acessórios muito chamativos. A Agatha tem os anéis muito chamativos. Ele tem esse negócio do colar. E a Angel continua a Angel, né? Ela tá mais adulta, tá mais profissional, tá mais ali conhecedora do rolê. Ela conseguiu sair do rolê proibido e agora tá sendo obrigada a voltar, né? Exato. Essa que é a parada dela. Mas a gente já teve uns biscoitos aí nesse primeiro episódio. A gente quer ver Giovanna e Cristiano. Pegando qualquer pessoa. É assim, a gente quer ver Giovanna com qualquer pessoa. É impressionante como esse primeiro episódio realmente deixou isso na nossa cabeça. A gente quer ver Giovanna pegando a galera. Giovanna com pessoas. Isso. Que pessoas. Preencha com o que você quiser. Ah, mas você não quer ver a Angel? Na parte do BDSM. Agora, talvez a gente espere mesmo chegar lá. E aí, Giovanna pegando o Cristiano no carro. Parabéns, Globoplay. É 18 anos mesmo. É bem 18 anos. É bem 18 anos. E assim, ela é aggressive. Ela vai no xablau total, assim. Eu fiquei, Giovanna, segura esse forninho, Giovanna. Eu fiquei um pouquinho preocupada. Eita, Giovanna. Deu uma queda aqui. Mas achei bom. Achei parabéns. Tô aqui falando, Rômulo, segue lá, Agatha. Mandou bem, tal. Não, e a parte da investigação é legal, né? Tem uns símbolos ali legais, signos legais de investigação. É, o que rola, pra quem curte, né? Esse negócio do thriller, assim, rola realmente uma trama ali. É. Porque as mortes são realmente muito suspeitas pra quem tá de fora. A gente tem muito dinheiro envolvido. É uma galera muito rica. Tanto do mundo da moda, quanto do mundo de ser herdeiro de alguém. Aham. Que a gente sabe que no Brasil é um mercado. Eu sou herdeiro. É um mercado que tá ali. Então, é muito interessante, assim, a gente ver também essa parte da história. Mas sabe o que é mais interessante? Uma pessoa morreu num barco. Morreu. A polícia foi lá e falou, é, não tem corpo, não morreu. Não tá morto. Mas tinha uma bala em cima do casco do barco. E ninguém pegou. Aí, 30 anos depois, aparece o Rômulo Estrela e fala, quem é que é uma bala? É que ninguém viu. É negócio de que ninguém sabia que ia ter continuação. Exato. E aí, vem agora, ué. E o Rômulo Estrela chegou e falou, eu sou estrela. Eu vou descobrir as coisas aqui que ninguém viu. Cristiano Estrela. É isso aí. Cristiano Estrela. Mas, cara, quero falar um pouquinho do tom desse primeiro episódio, né? Antes da gente terminar essa primeira parte dos 10, esse primeiro episódio é muito gostoso. Ele tem uma trilha sonora muito boa. Nossa, muito boa. A abertura é muito bonita, muito inebriante. A gente tem uma paleta de cores muito sombria, né? Tudo muito escuro. Trabalha-se muito preto com esse sombreado rosa, que é muito sexy. De você usar o neon pra chamar a atenção de tudo, né? Então, tem ali o mercado da moda, a questão do book rosa, que já veio logo nesse primeiro capítulo. Não sei como é que chama, Globopletim das Confusas. Episódio, episódio. Episódio. Aí tem o rosa na questão da boate, tem o rosa na questão do prédio, que é onde Giovanna e Cristiano se encontram. Aí tem aquela apegação que é sexy com sombras e, ao mesmo tempo, com a ação em si entre eles. Enfim, é uma série barra novelona, assim, muito pra maiores de 18 anos mesmo, né? Pra quem curte o tema, com aquele thriller ali por baixo do pano pra gente curtir uma investigação. Exatamente. Eu achei gostoso de ver, sabe? Eu também, eu também. Eu vou ali correr pra assistir os outros nove episódios. Sim. Quero saber a sua opinião. O que você achou desse primeiro episódio, desse primeiro capítulo? Quais foram suas primeiras impressões? Acompanha com a gente. Como eu falei, a cada 15 dias vai sair vídeo aqui comentando os 10 episódios liberados no Globoplay. Essa semana ainda sai o segundo vídeo dessa primeira parte, comentando os 10 primeiros episódios. E aí, talvez, a gente tenha um pouquinho mais da trama pra desenvolver. Mas, quero enaltecer uma pessoa, Pandamente, antes de acabarmos. Camila Queiroz. Atriz que foi, apanhou muito, assim, quando saiu Verdades Secretas. Era o primeiro trabalho dela como atriz. É. A bichinha. O cargo de responsabilidade e tal. Cara, a bichinha apanhou. E despontou, né? Depois de Verdades Secretas. Sim, cresceu. É. Na carreira. Ela apanhou muito, na época, por conta da atuação. As pessoas diziam que ela era muito travada. Ela mesma já falou sobre isso várias vezes. Falando, cara, ninguém no primeiro trabalho tem maturidade, sabe? Eu tava aprendendo, tive essa oportunidade e me joguei. E agora, seis anos depois, a gente vê como Camila evoluiu. Cresceu na carreira. Tá entregando uma Angel super madura. Super segura de si. É. Cheia de respostinha. Toda petulante. Quero ver aonde ela vai com essa petulância. Exato. Tu é segura. Tu tá certa do que tu fez. Ó. Depois a gente volta. O meu mais é outra parada. É o que é? São 50 episódios. São. Eu estou com muito medo de ter uma barrigada na história. Porque assim... Não vai ter novela, né? Ok. Novela tem barrigada. Mas é aquela barrigada que você tá assistindo um episódio e aí no segundo final fala... Quero ver o próximo. Acho que tem que ver. É isso que... Tipo, se seguir nessa... Aqui. Um negócio que eu quero já trocar aqui com a galera do Globoplay. Se a cada barrigada a gente tiver um Giovanna com o Cristiano... Isso. Entendeu? Ah, deu uma barrigada na trama. Tá com BDSM. É. Tá com striptease na garagem. Isso. Aí a gente vai aceitando. Com uma música maneira. Exato. As músicas maneiras guiam a gente até o próximo episódio. Isso, são barrigadas que a gente olha e fala... Ok, eu aceito essa barrigada. Exatamente. Porque aí pode ter um... Um chablauzado. Pode ter a barrigada com a chablauzada. É isso aí. É isso aí. E aí a gente fala... Ah, barrigada que é compreensível, gente. Eu não vou dizer... A gente defende a barrigada. Isso. Neste canal. Comenta aí então o que você achou desse retorno de Verdades Secretas 2. E em breve aqui no canal, segundo vídeo dessa primeira parte, pra gente continuar aí esse papo até o dia 15 de dezembro. Vai ser longo o nosso papo, mas vai ser gostoso. Isso eu tenho certeza. Beijo. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever aqui no canal. A gente é legal, raramente vacila. Fica ligado. Beijo. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri